Ministro, o que é que muda com esse sistema? Ele muda muita coisa. Ele está dentro de um plano de modernização do Ministério do Trabalho e já foi informatizado a área de migração e hoje lançamos a fiscalização direta a modalidade eletrônica. Ela muda radicalmente a operação, a maneira de fiscalização e a eficiência também na arrecadação, porque agora nós eliminamos a presença física do nosso auditor fiscal junto à empresa. Sabem todos o pequeno número de auditores que nós temos. Então, nós vamos multiplicar a ação, vamos multiplicar os resultados na medida em que eles não são obrigados mais a comparecerem e do próprio prédio onde trabalha o Ministério junto às superintendências, eles vão alcançar preventivamente inicialmente os empregadores, as empresas, no sentido de adverti-las, orientá-las, travar com elas um diálogo no sentido de fazer as correções de vidas e não havendo essa correção, aí haverá também a ação fiscal indireta. Você estava falando também que foi necessário por causa do aumento do número de empregos e tudo mais no país. Eu queria que o senhor desse um panorama. Por que esse sistema, por que essa modernização está sendo tão necessária? Porque nós temos que modernizar, nós temos que atualizar. As tecnologias estão aí para serem usadas. E houve realmente um acréscimo enorme de trabalhadores no Brasil. Nós saímos de 30 milhões para 50 milhões. Isso demanda uma mão de obra na fiscalização muito maior que nós não tínhamos fisicamente. Com essa ação, com a adoção desta modalidade, nós vamos avançar e suprimir e superar essa deficiência em número de auditores fiscais. E vamos com isso também modernizar o nosso Ministério, que é a função principal da nossa gestão. Ministro, não ocorreu um aumento na falta de pagamento do fundo de garantia em relação ao número de aumento também do trabalhador brasileiro? Não é isso? Aumentou a contribuição. Sim, mas aumentou também a falta de pagamento do fundo? Certamente continuou. A sonegação, ela existe. Mas a sonegação é alta? A sonegação, nós não temos números ainda, mas certamente nós vamos com essa ação tomar conhecimento e melhorar e aumentar enormemente a contribuição. Porque com o aumento do número de trabalhadores também aumentou a contribuição, né? Aumentou o pagamento, a obrigação do pagamento do seguro-desemprego, mas paralelamente também aumentou a contribuição em decorrência do número de trabalhadores empregados formalmente no Brasil. Nós podemos dizer, em linhas gerais, que essa ferramenta, ela impede com que haja a sonegação, ou seja, uma melhor fiscalização na sonegação do fundo de garantia, é isso? Ela vai nesse sentido. Na medida em que nós aperfeiçoarmos o sistema, nós vamos reduzir cada vez mais a sonegação. E a finalidade também é essa. Ministro, só pode falar um pouquinho do que o Ministério espera do Tesouro nessa questão do FAT, repasse recursos para cobrir o seguro-desemprego? O seguro sempre cumpriu, em todos os anos tem, às vezes, alguma discussão, alguma divergência, mas essa nós estamos levando para o debate, para a discussão e o Ministério da Fazenda e o Ministério do Trabalho são parceiros, né? Tanto na arrecadação quanto no pagamento dos benefícios que são direitos assegurados aos trabalhadores brasileiros. Mas esses números de fundo, eles não são tão expressivos quanto em outras áreas, mas isso tem dinheiro, tem recursos, recursos existem, e nós vamos cumprir com a obrigação do Ministério do Trabalho e dos fundos de dar aos trabalhadores e conceder a eles os direitos que eles têm assegurados por lei. Você citou também que esse sistema pode ser, de certa forma, mais sustentável, não é? Claro, ele é um sistema que vai com outras ações que vamos empreender. Nós estamos aí com várias ações tendo produzidas e que serão colocadas em execução nos próximos meses. Isso tudo vai criando um sistema que vai cuidando, vai fechando o cerco, vai construindo uma maneira de chegar a todas as empresas e, com isso, facilitar e mudar a cultura, inclusive, né? Mudar a cultura na medida em que você aperfeiçoa a arrecadação, você também muda a cultura de todas as áreas. Ministro, pode falar sobre as perspectivas de criação de empregos novos nos próximos meses? O que está esperando o senhor? Nós estamos dentro da perspectiva que nós anunciamos já no ano passado. Crescemos no ano passado bem, esse ano já crescemos mais do que o ano passado. Nos primeiros três meses, geramos 345 mil novos empregos e estes todos com aumento real acima da inflação. E agora temos também a Copa, que certamente vão criar, além daqueles empregos normais, novos empregos para atender as demandas decorrentes da Copa. Então, a nossa perspectiva da geração de 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil trabalhadores permanece de pé. E nos próximos meses, o ritmo de criação de empregos novos vai acelerar? Creio que sim, cremos que sim. Nós vamos ter aí acréscimos na geração de emprego, porque a economia continua funcionando, o consumo está aumentando, o consumo gera produção, a produção gera emprego, o emprego está sendo, além de gerado, aumento real do salário, então criamos aí um círculo virtuoso. É um modelo que se sustenta na geração de emprego, que é o fundamental. A primeira obrigação do Estado é gerar todos os seus habitantes emprego e emprego decente. Vamos lançar agora, no final do mês, já com relação à Copa, um programa que elaboramos o resultado de seminários que realizamos na sociedade de sede da Copa. é uma grande campanha no sentido de divulgar e temos adesão já de sindicatos patronais, de trabalhadores, da sociedade civil, enfim, de todo mundo, no sentido de que nós possamos ter na Copa o trabalho decente. Cuidado para que o trabalho decente na Copa seja uma prioridade. Vai ser mais uma área de serviços na época da Copa? Serviços, basicamente serviços em toda a segurança, em várias áreas, em todas as áreas nós vamos ter aí geração de novos empregos, mas eu creio que o serviço será aquele setor que mais virá emprego.